Boa noite a todos, pode ficar sentado mesmo, pode ficar sentados, terceira semana da novena, novena do jejum bíblico, tem sido assim, surpreendedor, não é? A adesão do jejum, pode ir aí, a adesão do jejum foi assim, assustadora, não é? Nós temos aí dois grupos do WhatsApp, quase 400 pessoas participando desse jejum, dessa campanha, cada um jejuando na sua condição, na sua medida, cada um se esforçando, eu não sei como está aqui o grupo, mas quero te dizer, se você se perdeu nesse jejum, retome, não é? Você não tem o que fazer as nove semanas, você precisa estar engajado com essa direção que Deus deu, jejum é uma prática histórica na vida da igreja, Antigo e Novo Testamento, o próprio Jesus, ele experimenta um nível de jejum profundo, então o cristão precisa ter essa prática na vida dele, é muito pessoal ver condição física, condição mental, intelectual, trabalho, mas não deixe de fazer isso, eu até tenho brincado, ainda que seja aquele jejumzinho básico, quase que insignificante, para mim, mas não para você, então eu quero agradecer vocês que estão aqui envolvidos com essa novena, quem está em casa, a expectativa é de um grande rompimento, todos os jejuns, a gente vê uma sequência, a gente viu Daniel, que jejua, ele jejua, ele se sacrifica, e nos diz lá o texto, capítulo 10, que ele viu um homem de branco, nós todos vamos ver um homem de branco, nós todos vamos ver um homem de branco, nós todos, nós todos, nós todos, você vai ter a sua experiência nesse tempo, você vai ter a sua experiência, a experiência é assim, Deus tem um pacote para você, pacote individual, eu tenho uma demanda, ele virá contra a minha demanda, você tem a sua, você tem a sua casa, completamente diferente da minha, você tem uma compreensão de fé, você tem uma responsabilidade sobre a sua vida, que é individual, não é? Mas Deus é pastor, ele é senhor, ele é cuidador, ele é provedor, ele vem com cada um, e é assim que você precisa crer, e quando você jejua, quando você experimenta esse nível de humilhação, de quebrantamento, Isaías 57, nos fala, que Deus não abandona, um coração contrito, um coração humilde, o que Deus está te dizendo? Eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te visitar, eu vou te surpreender, eu vou parar na sua frente, com a bandeja cheia, eu vou te alimentar, eu vou te sarar, eu vou te curar, eu vou mudar a sua rota, eu vou mudar o seu destino, é isso que Deus quer dizer, eu não desprezo um coração quebrantado, em algum período desse jejum, eu fiquei, mas assim, eu não estou muito, eu não estou muito bem, eu estou jejuando, mas eu não estou experimentando a presença como eu queria experimentar, um questionamento meu, me deu essa crise, me deu essa crise, eu queria estar mais assim, né, mais espiritual, aí eu adotei uma seguinte prática, ler a palavra, orar a palavra, e aí eu percebi que foi bom, então, nesse período, você precisa, você precisa ir experimentando, tomando alguns caminhos, e assim, muita gente não tinha prática, ou até mesmo é frágil, Deus não quer que você, a irmã ligou hoje pra mim, tá anêmica, para com isso rápido, enche a cara de bife, né, vai aí, enfiar a cara no bife, Deus não quer isso, Deus não precisa disso, não é, é cada um, então, mais uma vez, quero te encorajar a ver que jejum que Deus tem pra você, Fica de pé Os rinos se abrem, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se abrem, as mãos se abrem, se levantam, se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o senhor, pra dizer que tu és o rei, 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 pra dizer que tu és o senhor, teu rei, pra dizer que tu és o 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 rei, A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer, pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Diga isso O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Justiça e igualdade Misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumido, sem perdimentos e face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Deus, sofre em nós, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor me perda. E sais aqui, no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem. Que os céus fechados se abram, teu reino vem. Peça isso a Deus. Peça isso a Ele. Peça isso a Ele. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Será que você pode levantar as suas mãos de mais alto que você puder? Sopra em nós, Espírito. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Te queremos, Deus. Amém. Amém. você pode assentar um pouco obrigado que nós estamos aqui aproveitar o Rogério que já está de pé apóstolo Rogério gente, sabe aquele querido aquela sorte que você dá na vida de ter algumas pessoas do seu lado o Rogério é desse tipo de gente obrigado aboiou glória a Jesus Cláudio é demais, boa noite irmãos paz do rei chapa quente mandei um zap pra ele falei, conta comigo, é chapa quente é chapa quente, amém? aleluia estão felizes? Jesus é alegria, amém? Jesus é a nossa alegria glória a Deus então aí, vamos eu escrevi um livro esse livro mas não vou falar dele não eu tenho um capítulo sobre jejum e oração Cláudio tem ele fala um pouco sobre o tabernáculo e a nossa relação espiritual e como que o jejum e a oração fazem parte dessa construção espiritual muito tremendo esse trabalho falei com o pastor Cláudio que é o entendimento da igreja então hoje nós vamos dar uma passeadinha na Bíblia, amém? vamos ver porque que a Bíblia trata com tanta propriedade esse assunto e porque é tão importante nós praticarmos e vivermos essa realidade é um tema que eu amo porque eu sou uma pessoa de jejum e oração eu jejum muito muito eu saio de um propósito já estou em outro já não paro porque o dia que Deus me deu um entendimento eu falei uau aqui tem uma chave do reino jejum é uma chave que abre portas que a oração nem a palavra nem a oferta abrem o jejum ele tem algo especial e eu quero compartilhar um pouco até escrevi isso meu livro aqui eu creio que vai ajudar ajudar nós entendermos então vamos para a Bíblia Deus é bom Deus é bom vamos começar lá em 2 Coríntios 6 eu queria eu sou Cláudio eu queria falar do livro da minha filha eu tenho 4 filhos a Rebeca que é chapa quente também hoje eu fui com ela na livraria lá na cidade ela está assim pai eu falei esse livro eu já tenho esse eu já tenho eu falei mas esse o senhor já tem ela falou eu só quero pai livro do Espírito Santo profecia eu falei pega um que chama crescendo no profético esse é chapa quente você vai e aí ela foi comprando uns livros lá porque é bem a identidade espiritual dela a vida no Espírito então aí eu tenho Israel que está formando engenharia civil ele é um menino preciosíssimo tem 22 anos a Rebeca tem 24 e eu tenho uma terceira que é a Giovana e a Geo ela é escritora ela tem 15 anos escreveu um livro eu trouxe aqui alguns uma ficção bíblica ela escreveu a história chamou Plano da Salvação uma linguagem infantil juvenil se você tem filhos adolescentes é muito legal porque fala sobre a busca dos adolescentes pelo pai e ela usa todo um ela baseou muito no C.S. Lewis ali nas crônicas de Narnia que ela ama e aí ela falou pai eu estou sentindo meu coração de escrever Deus está trazendo uma história eu falei ora e começa a escrever e ela começou ela tinha 11 anos quando começou a escrever esse livro aí chegou um ponto que ela parou eu falei você tem que orar e pedir o Espírito Santo falar Senhor me revela e Deus começou a falar com ela sobre esse livro nos sonhos e ela então ela sonhava e escrevia no outro dia é uma história de uma menina o pai desapareceu e ela encontra alguns adolescentes amigos na escola e ela começa a desenvolver alguns valores cristãos a história acontece no ano de 2096 é uma história é uma é uma ficção mesmo e ao longo da história os capítulos eles foram construídos de maneira a levar a pessoa a se relacionar com Deus o adolescente a se relacionar com Deus e ali fala das pedras dos anéis que são os sete espíritos de Deus que quando eles se encontram vem uma revelação acerca do pai é muito top é uma história assim ela já escreveu o segundo volume desse livro é uma trilogia que o Espírito Santo falou pra ela serão três livros que você vai escrever e ela já escreveu o segundo e agora ela começou já o terceiro e Deus está falando com ela aí eu trouxe o livro custa 50 reais vai abençoar a sua vida tem alguns ali tem as missionárias lá da nossa escola de missões aliás elas já formaram essas duas ali e a Mainara está ali lá do Rio de Janeiro e a Tamiso também estão solteiras estão orando vieram aqui pra ver se tem alguém aí é claro que elas não me pediram pra falar isso mas se você está solteiro aí vê que é chapa quente ali irmãos ali é jejum e oração ali elas são duas princesas de Jesus são como filhas pra mim e a Mainara perdeu a mãe essa semana eu estava ministrando em Conte Casais lá em Caldas Novas estava ruim lá irmãos meu Deus aí a mãe dela faleceu mas está com Jesus amém aí eu não tinha visto a Mainara eu falei vamos lá comigo pra gente dar uma chapadinha lá e tal e está ali a mãe dela foi salva pra glória de Deus e ela estava me contando no carro ali foi muito rápido né a mãe dela Jesus levou chegou a hora chegou a hora temos que nos preparar né chegar a nossa hora combater o bom combate completar a carreira guardar a fé é isso nós temos até o nosso último suspiro aqui é o que nós temos que fazer glória a Deus não nos iludimos com esse mundo nossa herança não é aqui nós não somos daqui nós o jejum e a oração eu creio que Deus nos deu exatamente pra gente não criar raízes nesse lugar nossas raízes tem que estar vinculadas ao céu nosso coração tem que estar lá nossa mente todos os nossos projetos tem que estar focados na eternidade foi assim que Jesus caminhou foi assim que Paulo caminhou que os apóstolos caminharam a igreja primitiva nasceu debaixo dessa visão de que nós não somos daqui estamos aqui se você sofrer muito com as coisas aqui desse mundo porque tem algo errado com a sua fé então você tem que repensar como que você está crendo sua vida espiritual sua espiritualidade pra que você não crie raiz nós estamos aqui pra cumprir um plano de Deus e quando completar nosso tempo retornarmos nesse tempo de pandemia nós tivemos o privilégio de abrir quatro igrejas alcançamos duas nações a mais estamos felizes exatamente por isso que nós não paramos não paramos tivemos agora um evento lá na igreja ficou entupido de gente lá porque os sinais estão aí vocês estão percebendo ou não? os sinais estão aí as famílias o ataque na família na igreja o ataque do inimigo então quando essas coisas começam a acontecer o princípio das dores temos que estar atentos e nos preparar pra glória do nosso pai vamos orar? querido Deus obrigado estar aqui com meus irmãos o meu amigo com essa igreja linda que eu tanto admiro que eu amo que é uma referência na nossa cidade uma referência positiva de amor ao Senhor de adoração como o ambiente desta igreja me ministra essa adoração linda como esse povo alegre aqui Senhor obrigado pelo privilégio de estarmos aqui cumprindo nossa missão que o Senhor seja glorificado sem o Senhor nada podemos fazer eu invoco tua presença teu espírito possa fluir 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 flua espírito sopra fale fale ministra confronta quebra tudo o Senhor é Deus nessa igreja o Senhor é o dono daqui então eu quero pedir ao Senhor manifesta Senhor sua vontade nos ajude a fazer sua vontade a falar o que o Senhor quer que a sua palavra traga glória e louvor ao teu santo e poderoso nome glória a Jesus amém 2 Coríntios 6 nós vamos falar um pouco sobre oração e jejum o jejum ele é uma prática uma das práticas espirituais nós temos pelo menos sete práticas do nosso espírito a oração diga oração palavra adoração jejum oferta intercessão intercessão guerra espiritual práticas espirituais que todos nós temos que exercitar fazem parte do nosso sacerdócio o sacerdócio universal da igreja todo verdadeiro cristão ele deve ter essas práticas e manter essas práticas como estilo de vida não é um momento da necessidade é um estilo de vida oração jejum oferta dízimo intercessão missões guerra espiritual fogo no diabo amém tem que ser a nossa nossa vida nós estamos na guerra estamos aqui não somos daqui e aqui estamos no primeiro céu mas existe um segundo céu onde anjos e demônios operam onde ali está a liberação profética onde estão os aspectos do cumprimento do nosso propósito a unção a graça tudo opera no segundo céu o terceiro céu é a dimensão eterna é o aion de Deus você tem três tempos o cronos que é o primeiro céu o segundo céu o cairós que é o tempo profético é o tempo de cumprimento de propósitos e o terceiro céu que é o tempo aion que é o tempo eterno onde não tem passado nem futuro é o tempo que está está ali esse lugar que Hebreus 10 19 fala que o sangue de Jesus penetrou por isso ele pode ir no seu passado perdoar você dos seus pecados e você se apresentar diante de Deus como se nunca tivesse pecado na vida é poderoso esse Jesus nosso é ou não é? ele é chapa quente e aí você se arrepende cada vez que você confessa deixa alcança misericórdia a graça de Deus te cobre o sangue te perdoa te purifica então é uma é uma insensatez vou não falar burrice eu não vou falar burrice porque é agressivo mas é uma insensatez a pessoa viver carregando culpa um cristão carregar culpa de alguma coisa sendo que a graça e o sangue de Jesus nos liberta de tudo isso então você fica leve não é por sua causa é por ele porque se você você não fica leve você não está crendo no que ele fez você está rejeitando a obra dele a ansiedade o medo o medo da morte tudo isso é traz para uma pessoa o entendimento assim mas eu não mereço ninguém merece é a graça de Deus então viva a plenitude do que Jesus fez quanto mais alegre você está mais com a sua fé ativada mais você glorifica Deus mais você honra o que Cristo fez porque você não está firmado nas suas obras mas na obra da cruz ele venceu ele venceu a morte ele venceu o diabo ele venceu o pecado ele venceu esse mundo ele venceu tudo e porque ele venceu você vive leve então vai relaxando aí na cadeirinha amém Jesus já venceu amém não fica com peso nós somos filhos de Deus hoje a nossa alegria a nossa paz é reflexo da nossa fé então fora ansiedade fora medo fora tudo aquilo que não procede de uma fé viva porque sem fé é o que? impossível? agradar a Deus então vamos dar uma chapadinha todo dia orar adorar lembrar que o nosso Deus ele continua reinando segundo a Coríntios Paulo falando capítulo 6 a partir do verso 4 ele Paulo está trazendo um relato sobre o seu ato de renúncia então vamos lá pelo contrário em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência nas aflições nas privações nas angústias nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias nas vigílias e nos jejum na pureza no saber na longanimidade na bondade no Espírito Santo no amor não fingido na palavra da verdade no poder de Deus pelas armas da justiça quer ofensivas quer defensivas por honra e por desonra por infame e por boa fama como enganadores e sendo verdadeiros como desconhecidos e entretanto bem conhecidos como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados porém não mortos entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo a muito nada tendo mas possuindo tudo cara essa palavra é muito forte isso aqui é a revelação de um homem que encontrou Deus e a gente precisa encontrar Deus aleluia então o jejum é uma das práticas espirituais mais poderosas quando nós encontramos esse lugar nós ainda estamos operando em dois ambientes o ambiente da vida que é Cristo que já habita em você em mim mas estamos nesse corpo condenado pelo pecado que é o ambiente da morte o que que a prática do jejum e da oração faz neutraliza o ambiente da morte que a gente carrega porque que Deus deixou essa visão porque ainda opera em nós duas naturezas Paulo falando aos romanos ele disse isso o mal que não quero esse faço porque ele estava ali declarando a sua guerra interior e a guerra que todos nós que nascemos de novo em Cristo enfrentamos quando o Senhor ele entrega para nós uma visão sobre oração e jejum ele traz a ideia a visão de que o ambiente da vida de Cristo fortaleça o nosso espírito para que possamos ter autoridade sobre as tentações do diabo sobre a operação do reino das trevas então existem vitórias que vamos alcançar quando estamos no processo de renúncia de morte de confissão de quebrantamento para que o reino da vida o reino dos céus que está em nós ele prevaleça estão entendendo ou não? quando uma pessoa não tem a prática da oração e do jejum as tentações os enganos a mente e nós somos enganados pela nossa carne e a gente fala assim não é a vontade de Deus e não é nada é seu coração sua alma que está gritando porque que ele deixou essa prática contínua do jejum como uma orientação para a igreja veja que Jesus praticava a igreja no livro de atos praticava o apóstolo Paulo praticava toda a construção bíblica neotestamentária revela o jejum e a oração como uma forma de auto-humilhação para vencer essa carne que ainda habitamos nela para cumprirmos o nosso propósito aqui nessa terra então muita coisa que você vai vencer vai ter que entrar num processo de renúncia e de auto-humilhação estão entendendo? homens e mulheres ao longo da história escrevi isso aqui fala que o jejum eles permitiu uma ativação espiritual Jesus ele diz não precisa ir lá eu só vou citar Mateus 6 verso 17 tu porém quando jejuares unge a cabeça lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim até o Pai em secreto então o jejum ele é destinado ao Pai glória a Deus Jesus ele fala claramente Senhor eu estou consagrando a ti renunciando a minha própria vida renunciando o auto-governo para que o Senhor governe renunciando a minha vontade para que a sua vontade se estabeleça no meu espírito para que eu seja governado pela vontade de Deus porque todos nós sofremos ataques não seja ingênuo não é porque você tem Jesus que você já está preparado nós estamos num ambiente de guerra quando ele nos deu armadura do espírito em Efésios 6 ele nos deu armadura armadura é vestes de guerra não é vestes de intimidade não é vestes de bodas não armadura é porque o pau vai quebrar irmãos e está quebrando e se você não entender isso você está debaixo de um ambiente de guerra você pode ter uma arma na mão sem saber usá-la é guerra quando Tiago capítulo 4 verso 10 ele diz humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará o jejum está sempre humilhar auto-humilhação na presença de Deus para que o Pai que vem em secreto glória a Deus para que a vontade de Deus se estabeleça na sua vida então quando você começar a jejuar não é para obter coisas é para transformar você é para transformar sua consciência sabe no tempo que o pastor Claudio tinha o cabelo preto tinha uns rádios assim que tinha uma sintonia você tinha que sintonizar a rádio para pegar a frequência o jejum sintoniza seu espírito para pegar a frequência do céu então quando a pessoa ela está em processo de jejum e oração esse ato de auto-renúncia vai sintonizar o seu espírito com o mundo espiritual para você ouvir para você saber qual é a vontade de Deus o Senhor nos deu todas as chaves todas as armas para que nós possamos nos mover debaixo de uma direção do Espírito Santo Jesus ele fala quando jejuares não é se é quando porque é uma prática da vida cristã glória a Deus então é uma prática para que você não mantenha o governo da sua vida qual que é a ideia do jejum eu renuncio e jogo a toalha quem governa a minha vida é o Espírito Santo e eu quero jejuar para que a minha força pessoal esteja totalmente dependente da vontade de Deus para que seja feita a sua vontade então uma pessoa que se diz cristã mas ainda tem o governo das suas escolhas das suas decisões vai meter os pés pelas mãos principalmente se ela faz algum pacto com Jesus assim não minha vida a partir de hoje é sua tudo o que o senhor quiser já viram aqui as apelos de missionário vem um missionário pregar e fala quem aqui tem um chamado missionário quer entregar a vida lá nos países muçulmanos para Jesus aí cheio de gente aqui opa o céu ouviu mas aí depois quando sai dali começa a tomar decisões sem o conselho do espírito cara não você já entregou a vida para mim você já morreu o negócio é televisão de 75 polegadas eu tenho para você agora é aprender árabe gritar issa Jesus lá no meio dos árabes tem outra porque é a vontade de Deus quando o jejum ele vai sendo acompanhado da oração e a sua oração ela é exatamente um ato de consagração para que a vontade de Deus prevaleça aí o Espírito Santo vem e te dá mais uma arma que opera junto com o jejum a oração em línguas a oração em línguas é um negócio tão top das galáxias porque se você está jejuando para renunciar à sua vontade a oração em línguas ela vai revelar a vontade de Deus por isso que eles trabalham o que a gente chama de sistema de sanduíche jejum e oração em línguas se você jejua para renunciar à sua vontade de repente você está assim não eu vou lá eu vou pregar lá para os índios na Amazonas e você começa a achar aí o Espírito Santo está assim não você vai pregar lá no Uruguai te levar para outro lugar não você não vou comprar essa casa não você vai ofertar a sua mudou tudo mudou o desenho e o que acontece quando o Espírito Santo vem irmãos muda tudo ele muda tudo ele assume o governo ele assume a direção ele assume o GPS ele assume a trilha recalculando a rota ele muda tudo porque é ele que está no controle aleluia você tem coragem de entregar a sua vida para o Espírito Santo tem mesmo se ele mudar tudo sai desse emprego vai para outra cidade muda dessa casa ama sua sogra é tem uns pedidos difíceis irmãos então o Espírito Santo ele tem que estar no governo da nossa vida nós não podemos ser cristãos que governam a nossa vida é incoerente entregar a vida para Jesus é entregar o governo da sua vida suas vontades para o Espírito de Deus o jejum vem para neutralizar isso a oração e línguas vem para trazer a revelação do desenho cada pessoa tem um desenho profético existe um desenho para sua vida você não vai entender o desenho da construção a planta da sua vida se você não tiver sintonizada com o Espírito Santo porque qual foi o propósito do Senhor em nos dar o Espírito Santo para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas você entende isso? a chave de uma vida cristã é a obediência a vontade de Deus se você estiver anotando anote a chave de toda a palavra das escrituras é a obediência o centro da Bíblia é a obediência a Deus todas as armas oração jejum palavra adoração consiste em conduzir o seu coração para que a vontade de Deus seja feita e para que você gere pessoas que vão fazer a vontade do Pai olhando para a vida de Jesus a gente vê isso ele tinha um desenho para cumprir um desenho profético você e eu temos um desenho Deus trabalha com desenhos o tabernáculo de Moisés tinha um desenho o templo de Salomão tinha um desenho o templo que Zorobabel depois construiu que Ageu vem profetizando Zacarias tinha um desenho era um templo mais simples mas a glória era maior depois veio o templo de Herodes seguindo o mesmo desenho quando Jesus vem ele vem com um desenho com uma forma de cumprir a vontade de Deus façamos para que se cumpra não é chegada a minha hora lá nas bodas de Caná mulher que tenho eu contigo aí eles tentaram pegá-lo não vão pegar porque não é chegada a minha hora ninguém me tira a vida eu a dou porque tem um desenho aí Jesus cumpre um desenho sobe aos céus envia o Espírito de Deus o Espírito Santo vem Pentecostes começa o apóstolo Paulo ele vem trazendo através dos dons do Espírito o desenho de Deus para cada um dos seus filhos cada um agora tem uma missão aí tem lá Efésios 4 os 5 ministérios depois 1 Coríntios 12 os dons do Espírito os 9 dons do Espírito aí parece que ele dá uma pausa e fala olha os dons vão te ajudar a cumprir a vontade de Deus porém ele dá uma pausa escreve um capítulo sobre o amor e volta em 1 Coríntios 14 fala novamente dos dons parece que Deus deu uma pausa para ele fala vocês terão os dons do Espírito mas lembre-se os dons são do Espírito o que você carrega é o amor aí depois ele volta a falar dos dons da oração em línguas do dom de profecia etc para que isso? fazer a vontade de Deus você só tem essa vida não se iluda com esse mundo não se iluda a verdadeira vida não é aqui aqui não é isso tudo que você está vendo vai passar essa vida aqui não existe isso aqui é uma prova a verdadeira vida você não conhece ainda não se iluda com a prova procure ser aprovado aqui não é aqui não é aqui não se iluda não busque a Deus para esse mundo Jesus tinha uma consciência de eternidade Paulo tinha uma consciência de eternidade os discípulos os apóstolos eles pregaram sobre a vida eterna quando Deus começa a revelar Paulo sobre o desenho da igreja os dons a movimentação da igreja Paulo entendeu ele falou agora vocês tem que orar sem cessar vocês tem que se encher do espírito enchei-vos do espírito enchei-vos do espírito ele pode revelar o que os olhos não viram o que jamais penetrou na mente no coração do homem o que ouvidos não ouviram tudo vocês não tem noção é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam daqui 100 anos nenhum de nós vamos estar aqui você tem o espírito santo para te revelar um desenho para cumprir um propósito por isso que aqui no primeiro céu aonde estamos tudo funciona com ciclos tudo o dia tem um ciclo a noite tem um ciclo a semana os meses os anos as estações Deus criou todas as coisas em ciclos de tempo para marcar que você está dentro de um ciclo esse tempo que você está vivendo hoje vai acabar você vai entrar num outro ciclo se você não viveu a intensidade do propósito de Deus nesse ciclo você pode voltar lá no início como um aluno que foi reprovado perdeu o tempo perdeu o time não entendeu a movimentação de Deus você está sendo atraído por essa palavra porque que Deus está trazendo uma palavra de jejum nesse tempo porque a igreja ela está se contaminando com esse mundo com Babilônia ela está perdão ela está perdendo a visão da eternidade ela está colocando os olhos aqui a igreja está como aqueles que foram para Babilônia e não quiseram retornar para Jerusalém eles construíram Babilônia estava em paz o comércio deles prosperaram eles não quiseram retornar porque haviam construído uma vida em Babilônia meu irmão não construa vida em Babilônia quando você ouviu o soar profético vamos voltar para Jerusalém o tempo de Jeremias se cumpriu 70 anos acabou o ciclo é hora de reconstruir Jerusalém reconstruir a vida espiritual o jejum e a oração é para abrir os seus olhos não é para você conquistar coisas conquistar coisa vai trabalhar vai trabalhar mas saber a vontade de Deus você tem que orar e jejuar você tem que dar uma chapadinha orar em línguas adorar vai ter que fechar a porta do seu quarto seis da manhã de um sábado e falar hoje é o dia que eu vou é o meu sabático aqui eu vou me consagrar a Deus vou ficar no meu quarto vai estar ali orando em línguas se enchendo adorando pra te adorar eu vivo aí você vai adorando vai orando em línguas vai se humilhando vai renunciando passa o dia na presença de Deus em jejum e oração fisicamente nada aconteceu mas o seu espírito vai estar sintonizado coisas serão arrancadas de dentro de você sonhos que não pertencem a Deus serão amortecidos arrancados sementes serão plantadas você fisicamente continua o mesmo mas nele você vai ter um discernimento espiritual muito mais aguçado compreende irmãos o jejum e a oração não muda Deus muda você o jejum e a oração abre dimensões espirituais para que a parte ruim que a gente ainda carrega esse corpo miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte esse corpo dessa morte o corpo do pecado romano 6 fala do corpo do pecado que precisa ser destruído vamos lá pra ver isso romano 6 abre lá por favor creio que o espírito está conduzindo pra esse lado aqui deixa o rio fluir amém romano 6 olha aí verso 4 pra gente ganhar tempo vamos dar um pulinho aqui essa água é minha pastor fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo o que que é batismo vamos lá igreja o que que é batismo nascer de novo o que mais vamos gente vamos batismo morrer pro velho homem eita classe de batismo aí todo quem já foi batizado aí você já sabe velhinho o que que é batismo nova aliança nascer de novo receber jesus como senhor batismo mudança de vestes identidade mudança de nome no céu de ambiente morte de uma vida nascimento de uma nova vida mudou a identidade a palavra batismo vem de bapto do grego ela era usada em duas circunstâncias no contexto da história primeiro havia as festas bíblicas quando eles chegavam eles andavam as tribos andavam imagina andar no deserto chegar em jerusalém suado mulher menstruada aquela coisa esquisita ali o povo chegava fedendo então eles tinham que passar pelos tanques que ficavam do lado de fora de jerusalém chamado tanques do lavandeiro então pra eles adorarem aí as mulheres tinham uma área que elas tomavam banho se purificavam e os homens tinham uma outra área em que eles tinham que lavar as suas vestes para poderem entrar no templo eles não entravam no templo suado com cc não tinha desodorante naquela época não irmãos o negócio lá era brabo e aí eles tinham que tomar um banho e lavar as vestes esse processo de mergulhar as vestes no tanque era chamado de batismo era quando eles purificavam as vestes lavavam as vestes outro termo também utilizado para batismo eu estou adiantando aqui só para você entender a importância disso em relação ao jejum era quando uma família nobre eles naquele tempo os tecidos eles eram artesanais feitos do algodão das ovelhas etc eles construíam tanques de tintas e mergulhavam o tecido cru nos tanques aquilo era também chamado de batismo e ali eles mergulhavam tingiam o tecido e quem tinha as vestes com cores naquele tempo eram pessoas nobres eram pessoas que eram diferenciadas na sociedade e tudo isso era o batismo se você colocar tudo e fizer um mexidão o que significa batismo purificação mudança de vestes mudança de status mudança de identidade então quando você morre para esse mundo e nasce para Cristo que é o nosso ato profético do batismo das águas nós estamos declarando uma mudança de identidade o jejum é o meio pelo qual você mortifica algo do velho homem na sua estrutura de alma e de espírito para que você possa receber o novo de Deus então é um batismo se você observar Jesus ele foi batizado por João e foi jejuar porque houve uma mudança de carpinteiro para Messias a transição e o número 40 é o número da transição na Bíblia a transição de uma identidade para uma nova identidade passou por 40 dias de jejum no deserto transição de identidade 40 anos transição do Egito para Canaã estão comigo? transição transição se você quer transicionar algo no mundo espiritual guarde esse número 40 40 dias de jejum é uma boa é uma boa pedida não sei o que você está vivendo aí mas entra no que a Bíblia diz e ali você vai nesses 40 dias confessar renunciar abrir mão da sua própria vida chamar o Espírito Santo montar um trono para ele no seu coração governa sobre mim Senhor verso 4 fomos sepultados com ele na morte pelo batismo para que? como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai tradução um pouquinho diferente assim também andemos nós em novidade de vida então batismo sempre está relacionado com uma nova movimentação eu tenho uma mensagem no Youtube se você tiver interesse de estudar mais profundamente sobre batismo fala sobre os sete batismos de Jesus ele passou por sete mudanças que é muito interessante sobre as mudanças desde quando ele como rei da glória ele assumiu a forma de homem e ele foi batizado no vento de Maria porque que água está sempre relacionada a batismos está relacionada a palavra não há como você passar por um batismo no mundo espiritual sem um mergulho na palavra glória a Deus esses dias aqui são dias de estudos da palavra sobre jejum e oração para você passar por um batismo nem um amém seu chapa quente verso 5 porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição sabendo isto que foi crucificado com ele nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído existe algo no seu espírito chamado corpo do pecado que precisa ser destruído o que é o corpo do pecado as iniquidades transgressões pecados quando a pessoa falou uma mentira o que acontece no mundo do espírito é como um câncer como uma célula que vai crescendo no espírito da pessoa que chega a uma medida de juízo por isso que ele manda e ordena que nós nos arrependamos o arrependimento destrói o corpo do pecado a confissão a renúncia para destruir o corpo do pecado para que satanás não tenha legalidade na sua vida glória a Deus glória a Deus para você entrar no novo estágio no novo tempo na sua vida a pessoa está ali debaixo de uma prova financeira casamento ataque na família pauta comendo o lombo dele ele precisa discernir espírito santo o que está acontecendo estou debaixo de um ataque tão violento que legalidade que existe porque a maldição sem causa não se cumpre então você precisa discernir aonde está a legalidade a confissão a renúncia para que a santificação o processo de transformação de Cristo no seu espírito feche o acesso aos portais das trevas as portas do inferno não prevalecerão e ali você comece a exercer autoridade no nome de Jesus para expulsar serpentes escorpiões todo o poder das trevas na autoridade porque não adianta você expulsar um demônio e não fechar as brechas se o corpo do pecado permanece você recebe visitações de demônios você tem que tirar qualquer conexão ponto de contato com as trevas e o que que o jejum faz te deixa sensível para você perceber as áreas que você necessita de arrependimento então quando você está jejuando e orando o Espírito Santo fala você precisa consertar num relacionamento com seu pai com sua mãe com sua família com alguém lá na igreja volta lá naquela igreja que você congregava que você saiu falando mal do pastor da autoridade você quebrou um princípio porque Deus não abençoa a coisa errada no mundo do Espírito o tempo não encobre a única coisa que encobre é o sangue de Jesus chapa quente então você vai ser cheio do Espírito aí o Espírito vai falar olha você tem que consertar algumas coisas meu reino o negócio não é bagunçado não você não funciona no meu reino de qualquer maneira você trata muito mal as pessoas você é ignorante com a sua esposa você é uma pessoa eu tenho tanta coisa para te entregar mas com essa capa que você está nela aí não funciona não você tem que morrer para isso você tem que servir a sua esposa tem que dar a vida por ela você tem que servir seus filhos você tem que morrer para você mesmo você é egoísta você acha que você é alguma coisa e tal aí o Espírito Santo vem batendo e ele bate colocado irmãos aleluia aí você começa a ouvir você é uma mulher que precisa você precisa esse negócio de você ficar dormindo com camisa de deputado não funciona você tem que se arrumar melhor para o seu marido vamos vamos dar um grau aí minha santa vamos ajudar seu marido vamos ajudar seus filhos vamos educar você não ora com seus filhos você está vendo aí o tanto de filho de crente está sendo tragado pelo diabo pelo mundo você não ajoelha lá do lado da cama do seu filho você não lê uma palavra com ele como é que ele vai amar a Deus você quer levar seu filho para a igreja em vez de você ensinar seu filho a amar a Deus a ideia não é trazer nossos filhos para a igreja nunca foi isso aonde está escrito isso nas escrituras eu te desafio a me mostrar onde que está escrito que você tem que levar seu filho para a igreja você tem que levar seu filho para Deus Deuteronômio 6 fala primeiro vem o mandamento de Deus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração alma, entendimento e força aí ele fala logo em seguida ensinarás isso aos seus filhos vai enculcar isso na cabeça deles você vai falar na mesa andando para baixo para cima ensina eles amar a Deus é isso que está escrito é isso que está escrito estão entendendo não é a igreja não tem responsabilidade sobre os seus filhos você é responsável por orar com eles com a boca no pó falar Deus o Senhor é o Senhor da nossa família da nossa vida da nossa casa do nosso coração do nosso destino o Senhor é o Deus da nossa vida reina sobre nós governe sobre o nosso espírito o nosso coração Senhor tu és o Deus todo poderoso criador do universo tu és o Deus que dá o pão a água o Senhor cuida de nós bendito seja o teu santo nome aí você agora você ora filho como? igual papai está orando então vamos lá que eu vou te ajudar bendito és tu ó Deus todo poderoso aí ele fala criador do universo Senhor dos céus e da terra aí no segundo dia você ora de novo você ora de novo filho adore o nome do Senhor filho se você tem essa prática com seus filhos amanhã eles vão estar escrevendo livros minha filha semana passada estava lá indo no Paraguai tirando bicho da boca do povo lá ela estava lá no lixão cuidando de crianças em situação de risco fazendo missões a Rebeca mais velha que ela é dentista fazendo missões pagou a passagem dela pagou os instrumentos pagou o material de consumo foi pra servir aquele povo ficou dez dias com o consultório dela fechado pagando funcionário pagando aluguel por amor a Deus mas isso não começou ela vai fazer 25 anos não começou agora desde quando ela nasceu nós estamos lá bendito és tu ó Deus todo poderoso Senhor das nações Senhor de todos os povos honra para nós poder te servir ensinando os filhos a amar a Deus e a honrar a Deus o que você quer colher na vida dos seus filhos depende do que você está semeando sabe nós somos ensinados a jejuar e a orar de maneira errada a gente ora e jejua para conquistar coisas nós devemos orar e jejuar para sermos transformados a imagem de Cristo para sermos mais parecidos com Jesus mais santo como Ele é santo estão entendendo? para ouvir a sua voz fazer a sua vontade renunciar às nossas vontades que nós somos difíceis irmãos a gente quer estar no controle das coisas meu Deus nos ajude deixa eu caminhar aqui senão não termino estou na primeira página falta 73 o jejum nos salmos salmo 35 verso 13 parte B o salmista diz eu afligia humilhava a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito quando nos humilhamos certamente seremos levantados por Deus chapa quente quem cuida de você é Deus quem te prospere é Deus quem te abençoa é Deus ame a Deus por que eu devo jejuar e por que eu jejuo? para não perder a visão para não perder a essência de Cristo para o diabo não me enganar o diabo já derrubou gente muito mais santa e crente do que eu isso gera temor no meu coração não brinca com o diabo ele já derrubou muita gente o cara enfrentou Deus velho a gente fala a gente trata os demônios de maneira pejorativa e ele às vezes ele quer que você pense que ele não está agindo porque se ele é descoberto na sua vida ele perde força então você tem que ficar atento com a sedução do diabo com os enganos na mente porque que você deve jejuar e orar continuamente para você ouvir o Espírito Santo para você proteger com os dardos com o escudo da fé os dardos inflamados do maligno para que você não tenha pensamentos que você acha que é Deus e o diabo está te tirando da rota porque que você deve jejuar e orar para entender e discernir a vontade de Deus não é para resolver problema porque se você entrar na linha profética no desenho de Deus naquilo que Deus tem para a sua vida os céus vão entrar em defesa da sua vida então eu sabendo disso qual que é o meu maior desafio saber a vontade de Deus me manter na vontade de Deus não me desviar nem para a direita nem para a esquerda procurar todos os dias pela manhã ao invés de você pegar o celular na hora que você levanta dobre os seus joelhos se dobre diante daquele que é senhor do seu dia seja feita a sua vontade glória a Deus glória a Deus outro aspecto do jejum e da oração isso aqui é chapa quente vamos lá em Lucas 4 vamos ver o que Jesus nos ensina aqui verso 1 Jesus cheio do Espírito Santo Jesus estava o que? cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias sendo tentado pelo diabo nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome então Jesus ele foi guiado pelo Espírito para ser provado mas ele o que ele fez para ele não cair para ele não perder para ele não ser reprovado o que ele fez? jejuou qual que é a intenção dele ali? está sensível à vontade de Deus aí o diabo veio vocês conhecem as tentações concupiscência da carne dos olhos a soberba da vida os três aspectos da tentação de Jesus aí chega no verso 14 de Lucas 4 ele entrou cheio do Espírito o que está escrito no verso 14? então Jesus no poder no poder do Espírito duas coisas diferentes estar cheio e andar no poder de Deus estar cheio te santifica andar no poder te qualifica a destruir as obras do diabo estar cheio te dá discernimento da vontade de Deus estar no poder te dá autoridade para destruir o que não pertence a Deus a igreja tem que estar cheia e no poder ela tem que saber a vontade de Deus e também para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo coloca para mim aí o pessoal da produção Atos 10 38 me vê esse texto aqui porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder ele ungiu é uma unção o qual andou por toda parte fazendo o bem curando todos os oprimidos do diabo ele estava debaixo do poder do Espírito irmãos você é um cristão e hoje a gente observa que muitos cristãos amam Jesus vocês amam Jesus eu amo Jesus também irmãos de verdade que eu amo Jesus de todo o meu coração mas eu descobri que isso não é o suficiente uma coisa é a minha relação com o rei outra coisa é a relação com o reino e a outra coisa é o confronto dos reinos quando eu amo a Deus eu adoro quando eu me submeto a sua vontade eu edifico o seu reino mas tem um terceiro aspecto existe um reino que quer nos opor existe um império das trevas eu preciso estar cheio para ouvir o Espírito mas eu preciso estar debaixo do poder para destruir as obras do diabo é uma guerra é uma guerra contra a sua vida contra o seu casamento contra a sua família contra as suas finanças contra a sua saúde é uma guerra contra as suas emoções contra o seu ministério é uma guerra andar no poder do Espírito é uma qualificação dada pelo Espírito Santo para destruir as obras do diabo quantos estão entendendo? por isso precisamos jejuar e orar para estarmos não só cheios mas também revestidos de poder Jesus fala permanecer em Jerusalém para que do alto seja revestido de poder recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo não é só o Espírito Santo é estar revestido do Espírito e do poder do Espírito glória a Deus o jejum e a oração te revestem do poder do Espírito 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 o poder do Espírito Santo o poder do Espírito Santo o poder de Deus na sua casa o poder de Deus aqui não diabo outro dia eu acordei e estava deitado de lado assim tinha um demônio na minha frente bufando com o olho vermelho eu falei você é louco e eu continuei deitado e eu sai sumiu o nome de Jesus aí a Cristiana acordou o que é isso amor eu falei não foi um demônio que veio perturbar a gente você tem que ter autoridade sobre os demônios glória a Deus isso vem pelo poder e o poder do Espírito é ativado no seu Espírito através da oração e do jejum não é só você amar Jesus eu amo Jesus eu sei que você ama Jesus por isso você está aqui hoje mas isso só não é suficiente eu tenho um reino o reino do Senhor tem leis princípios aliança é um princípio da aliança então o casamento a família faz parte do ambiente da aliança a sua aliança com a autoridade espiritual que Deus colocou na sua vida o seu pastor honre essa aliança nunca desonre o seu pastor não quebre a aliança não seja insensato você sabe o que isso significa mas isso é meio agressivo falar que você é burro não seja insensato não se levante contra a sua autoridade existem leis no reino pra você e pra mim então você tem princípio de aliança princípio de honra princípio de autoridade princípio de obediência semeadura o perdão o amor são princípios do reino dos céus você não muda isso você tem que se submeter a isso glória a Deus aprendeu os princípios pratica os princípios você cresce em autoridade você ama o rei e obedece as leis do reino agora jejum e oração te capacita pra guerra a bíblia eu estou concluindo agora é um livro da mente de Deus a mente de Deus os reis no tempo dos reis os livros de reis e crônicas eles eram posicionados pela sua capacidade de guerrear vamos pegar um exemplo de Davi que é mais conhecido mas tem vários reis ali que poderíamos usar e aplicar na nossa vida quando Davi derrubou Golias ele foi revestido de mansão por Samuel e o que aconteceu com Davi na batalha ali 1 Samuel 17 ele pega a funda você conhece a história e chapou a testa do gigante todo principado tem um ponto fraco Leviatã tem um ponto fraco Mamon tem um ponto fraco Baal tem um ponto fraco Rainha dos Céus tem um ponto fraco os sete príncipes das trevas tem um ponto fraco esses principados Apocalipse 12 fala que o dragão tem sete cabeças pra você derrubar um principado que aflige sua família seu chamado seu ministério você só vai identificar o ponto fraco do principado com oração e jejum vou usar uma metáfora aqui se você orar e jejuar o Espírito Santo vai mostrar o tamanho da testa do gigante que você tem que acertar aleluia aleluia às vezes você está num confronto vai pro jejum e oração Deus vai te dar estratégia estão entendendo? é no poder do Espírito Zacarias fala isso não por força nem por poder humano mas pelo meu Espírito é pelo Espírito de Deus que você vai derrubar esse gigante cortar a cabeça dele e vai encorajar os que estão com você a conquistar porque uma coisa é libertação é sair do Egito outra coisa é batalha espiritual é Canaã são coisas diferentes uma coisa é você lutar contra o pecado que tenta te escravizar você está em processo de libertação você vai precisar de jejum e oração pra vencer sua carne outra coisa você se libertou do Egito você está entrando em Canaã mas você precisa derrubar os gigantes os sete povos que estão ocupando o seu ambiente de promessa e pra derrubá-los você vai ter que se revestir de poder e autoridade aí que entra jejum e oração eio pelo qual você vai receber um batismo um revestimento de autoridade pra você enxergar como que você vai derrubar aquilo que está afligindo sua casa sua vida sua família nós estamos numa guerra aleluia entenda isso desembainha a sua espada e vai pra cima não fica aí com o cara de como é que é um termo que está usando muito de vitimismo de vítima você não é vítima ele já te deu o nome o sangue o espírito a palavra os anjos fez de você filho e o templo você recebeu um são coroa armadura espada escudo toma posse e vai pra cima aleluia aleluia fui lá no triângulo mineiro estava em caudas novas peguei o carro peguei o voo daqui pra Uberlândia e eu falei cara aí nós abrimos uma igreja em Uberlândia falei não nós vamos de lá já estamos abrindo uma em Ituiutaba agora nós já estamos olhando um local em Monte Carmelo que é tudo pertinho ali vamos pra cima vamos alcançar vidas pra Cristo vamos alcançar almas pra Jesus e vamos trabalhar incansavelmente até a vinda do nosso Senhor temos que pregar o Evangelho como serão salvos se não tem gente pregando a palavra Deus está movendo nesse lugar aqui pessoas que vão se levantar com autoridade porque é o tempo o tempo irmãos nós não somos desse mundo seu chapa quente para de ficar preocupado com as coisas desse mundo você não é daqui seu nome está rolado nos céus ah mas eu trabalhei tanto eu também trabalhei eu tinha quatro empresas eu tenho duas faculdades eu tenho não sei quantas pós-graduação dois mestrados eu renunciei tudo por amor a Cristo porque o dia que eu descobri que a minha herança é lá que o conhecimento do homem não pode me dar a revelação de Cristo considerei tudo como perda pela sublimidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor então não fica preso não fica apegado Jesus vai fazer grandes coisas através da sua vida eu quero concluir eu preciso falar sobre esse texto aqui que Deus colocou no meu espírito quando eu preparava essa palavra devemos jejuar como um ato de discernimento nos tempos de crise eu só quero ler o texto pra gente concluir que está em Esther capítulo 4 verso 16 quem estiver anotando havia um tempo de crise e de guerra e Esther convocou três dias de jejum posicionamento havia um ataque do diabo contra os judeus naquele tempo você conhece o texto de Esther ela faz uma convocação Esther é figura de quem hoje irmãos? da igreja Deus está convocando a igreja pra orar e pra jejuar porque os tempos são difíceis nós estamos falando de tempos difíceis de coisas aparentes no plano espiritual muita gente se perdendo perdendo o foco perdendo a visão da cruz perdendo a visão do evangelho perdendo a visão da eternidade perdendo a visão do reino crentes cristãos nascidos de novo casando duas três vezes nossos filhos sendo tragados pelo homossexualismo pornografia na internet os tempos são difíceis os tempos são difíceis eu fiz um encontro de pastores o pastor Cláudio foi lá deu palavra lá chamei um pastor chapa quente na área da libertação encontro de pastores quase duzentos pastores fomos orar começou a manifestar demônio nos pastores os tempos são maus nem todo pastor é homem de Deus vocês tem aqui um homem de Deus ter um homem de Deus é mais importante que ter um pastor qualquer um prega no púlpito mas não é qualquer um que tem uma vida com Cristo então valorize esse homem de Deus cuida bem dele dá oferta pra ele leva ele pra almoçar num restaurante top honra um homem de Deus faz cafuné nesse cabelinho dele sete horas da manhã ele tá lá eu tô vendo ele lá todo dia chapa quente só o chapa quente faz isso encontrou um homem de Deus na sua vida valorize hoje nós temos muitos pastores mas não são todos homens de Deus é essa igreja que tem um homem de Deus tem uma história tem uma família tem um nome valoriza isso valoriza ele valoriza e aí havia um tempo de crise naquele tempo qual que foi a direção jejuar três dias no seco eu falo lá pros pastores que é o jejum de mocinha que as concubinas de esté jejuaram três dias hoje os caras aqui outro dia eu fui abrir um jejum lá de 24 horas a pessoa parecia que tava morrendo cara você não consegue fazer um jejum de mocinha que é o de três dias como é que você quer ter autoridade sobre principados e potestades você quer fazer missões quer entrar em nações Esther fez uma convocação por um tempo de crise se você eu quero deixar essa palavra foi o senhor que disse pra eu entregar essa palavra hoje não posso ir embora sem falar se a sua família se a sua casa está debaixo de um tempo de crise de ataque convoque um jejum em um tempo de oração em família levante uma família até o cachorro tem que jejuar lá para de dar ração pra ele nós vamos jejuar por amor ao Deus dos céus e da terra e pega o cachorro e olha nos olhos dele e fala todo ser que respira louve ao senhor e o que aconteceu na festa de Purim Esther e toda a nação eles venceram Nínive Jonas 3 estava debaixo de um juízo convocação profética pro jejum estão entendendo irmãos Esdras na edificação do templo capítulo 8 quem estiver anotando leia depois em casa convocação de jejum Deus está falando algo tempos de crise tempos de guerra não é que Deus vai mudar a situação Deus vai mudar você pra você ter autoridade sobre a situação pegaram a visão ou não? às vezes você jejua pra Deus mudar a situação não é essa a visão o jejum é pra Deus mudar você pra te revestir de autoridade para que as portas do inferno não prevaleçam e você ponha os demônios pra correr na autoridade do nome que é sobre todo o nome aleluia aleluia fecha os seus olhos vamos orar o propósito do jejum e da oração é focarmos nosso coração em Deus não é a falta da comida mas é Deus o foco do jejum não é você ficar sem comer é você discernir a vontade do Senhor no tempo o propósito do jejum é desviar os nossos olhos daquilo que não é a vontade de Deus o propósito do jejum é nos dar discernimento para que possamos ouvir o Espírito e o nosso Espírito esteja sensível a sua palavra o jejum ele vai te ajudar a ter uma visão espiritual mais aguçada o jejum ele vai te revestir de autoridade sobre o poder das trevas o jejum ele vai cobrir a sua casa e trazer através da intercessão proteção para os seus filhos e a sua descendência e o seu ministério o jejum vai te dar força para vencer as tentações e os ataques do diabo para você ter a santidade como estilo de vida o jejum vai atrair a presença dos céus no seu tempo de oração o jejum vai atrair a graça a misericórdia o perdão de Deus em Cristo Jesus para que você esteja mais quebrantado diante da sua obra salvadora e vivificadora tanto para a morte para destruir o pecado quanto para a ressurreição para você viver uma nova vida o jejum vai te dar sensibilidade para você revertir-se do poder do Espírito Santo Pai em nome de Jesus eu oro pela vida dos meus irmãos por esta igreja por esta visão que o Senhor deu ao pastor Cláudio que a igreja Batista da Pampulha abra o entendimento para buscar o Senhor com jejum e oração em auto-humilhação e renúncia para que sejam quebradas as estruturas do engano dos sofismas das mentiras do diabo do engano de querer firmar a igreja na terra nós não somos deste mundo nós estamos deste mundo mas não somos daqui a verdadeira vida não é aqui o Senhor nos deu uma missão nessa terra somos missionários aqui Senhor para cumprirmos a sua vontade para levarmos o maior número de pessoas para a eternidade com Cristo nos ajude a discernir essas coisas desperta a sua igreja Senhor tira Deus o engano do materialismo do consumismo dos prazeres do hedonismo da carnalidade de colocar o coração aqui nessa terra jejuamos sim para fazer a sua vontade para que Cristo seja revelado em nós para que o Senhor seja glorificado abençoe cada família aqui Deus cada pai cada mãe abre o entendimento cada casal cada jovem cada líder cada pastor que está aqui sejam despertados pelo teu santo espírito para a glória do teu nome tira essa capa essas vestes de medo de ansiedade batiza-nos com batismo da fé da coragem da alegria do amor da bondade da disposição como disse a minha filha o Senhor está procurando pessoas dispostas mais do que pessoas capazes o Senhor vai capacitando aqueles que se dispõem desperta o coração para a oração para o jejum para o evangelismo para o serviço social para a obra missionária para a adoração desperta para o discipulado para aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra abençoe Deus cada ministério desta igreja abençoe a vida deste homem de Deus cobre a vida o pastor Cláudio sua casa sua família que o Senhor o abençoe com paz prosperidade e sabedoria que o Senhor dê a ele a visão que o Senhor tem para o seu rebanho que se reúne nesse lugar que o Senhor abençoe ele poderosamente com anos de vida e paz que o Senhor abençoe toda esta casa que os teus anjos estejam aqui ó Deus operando a favor daqueles que hão de herdar a salvação esse é o ano do Shemitah é o ano do descanso é o ano da fé é o ano da confiança naquilo que o Senhor vai fazer esse é um ano profético é um ano cíclico onde o Senhor está trazendo uma nova unção sobre a igreja uma igreja poderosa uma igreja espiritual uma igreja adoradora uma igreja que não teme o diabo fique de pé no seu lugar vamos adorar o rei se você ora em línguas comece a orar em línguas olha em línguas deixa fluir tira a tampa tira a tampa deixa o rio fluir é o leão é o leão é o leão A CIDADE NOVA Se recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas e não te espantes, o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares, ou fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E se tem alguém aqui que ainda não ora em línguas, levanta sua mão aí mesmo no seu lugar, eu creio que você vai ser batizado aí no Espírito Santo, aí na sua cadeira, você vai receber um batismo, comece a orar em línguas pela fé, creia no poder do Espírito Santo, creia no poder de Deus, Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher da vida do céu, Ele quer te encher da vida do céu. Ora em línguas, seja cheio do Espírito, revestido do Espírito, cheio do Espírito, do poder do Espírito, você e a sua casa serão cheios do poder da glória do Altíssimo, É pra todo mundo, o Espírito Santo é pra todo que crê. Se você crê em Jesus, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios e água viva. Vai destravar a sua vida. Portas estão sendo abertas. Está vendo o destravamento aqui. Nesse tempo de jejum e oração, portas serão abertas. Pedro estava preso e a igreja orava incessantemente. Carada-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- põe aqui 2ª reis 13, tem uma palavra para alguém aqui agora, 2ª reis 13, verso, verso 11, não, mais para frente, deixa eu achar aqui, 2ª reis 13, fica aí, verso 18, Eliseu e o rei Jeuás, e veio muito forte essa palavra agora, Eliseu falando para o rei, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão 3 vezes e parou, preste atenção, o que aconteceu, o profeta estava com o rei, havia uma movimentação profética, o rei Jeuás, que era o rei de Israel, estava encurralado, e ele foi consultar o rei, o profeta, Eliseu falou para ele, fere a terra, ele abriu a janela, lançou 3 vezes e parou, esse tempo de jejum e oração aqui irmãos, é um tempo que o Senhor está abrindo a janela, para você ferir a terra, não pare, continua, verso 19, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente, o tanto, ele está falando de intensidade, estão entendendo? e seja intenso no jejum e na oração, seja intenso no jejum e na oração, quantos estão entendendo? não pare, ah mas não está acontecendo nada, você não está vendo, continue, foi essa palavra que o Senhor mandou dizer aqui ó, continue, 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 vai romper, continue, 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 persevere, persevere, continue, 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 flecha da vitória do Senhor, continue, continue, dê um aplauso a Jesus, meu Deus, 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 ô Senhor, obrigado Senhor, o Senhor é real, Senhor, o Senhor é legítimo, o Senhor fala, o Senhor alcança, Senhor, 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 receba a nossa gratidão por essa noite Senhor, receba Senhor, 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 faça que venhamos, reter essa palavra, reter toda essa palavra, Senhor, torna-nos férteis a essa palavra Senhor, torna-nos férteis, torna-nos férteis, livra-nos de perder o foco, livra-nos, livra-nos de esquecer, distrair, faça que sejamos, uma terra fértil Senhor, Deus, muito obrigado Deus, muito obrigado, nós estamos quase encerrando, você vai contribuir conforme o seu coração, e nós vamos nos despedir daqui a pouquinho, rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção, rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção, tu és bom, bom, amor, tu és bom, bom, amor, rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção, rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção, rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, rei do meu coração, rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção, e tu és bom, tu és bom, tu és bom, Tu não me deixarás Não me deixarás jamais 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 Tu és bom 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 Oh 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 Rogério, a sua palavra tem força de transformação na nossa vida Obrigado Aplauda o Rogério agora Obrigado 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 Obrigado